Oi gente, hoje estou aqui no final da minha casa, porque aqui está tendo, ela está fazendo algumas coisinhas, aí eu tenho que ficar aqui embaixo. Só que eu tive que tomar café da manhã aqui nas escadas, porque está muita poeira e eu não posso ficar perto de poeira, porque eu fico doente, gripada. Mas está tudo certo, estou muito feliz, estou muito feliz, estou muito ganhando de vergonha. Os pais suaram e saem de chuveira, estão escorregando. O que é? Não sei que te pôr o levo hoje. Tá aqui. Obrigado.